Rap, som, relíquia, como os mega drive, prepara wi-fi e alguns semis drive tão querendo me chamar pro racha, vivendo minha life, sou chato, tô tipo life e a potência Galera, eu quero, eu quero, vai Boa noite aldeia, ei, vem geral com a mão pra cima Bate na andrage com muita qualidade forte, eu vi que na sua toca até tá esporte O rap é esporte e eu já vou desenvolver porque você leva como esporte Você não cansa de perder, hoje eu te bato moleque, minha rima é muito louca E eu percebi que literalmente cê tá de touca E eu tô de boné, porque cê é demente Porque seu ego tá no topo e minhas ideias tão pra frente Eu sou diferenciado, sou cabra da peste Ele veio com um bagulho que é lost em leste Lost é perdido, cê tá bem perdidão E se pá que você se perdeu, eu sou o apagão E hoje eu te apaguei aqui na faixa Minha história é escrita na caneta, então não inventa a borracha Falou da lost em leste, cê não desenrola Parceira, isso é uma página, os cara faz uns memes da hora Só que eles vão fazer sua chacota Depois da sua batalha, vai aparecer os memes da sua derrota Cê entendeu essa pinta na citação Falou de esporte, mas te bato, cê é um cuzão Sabe por quê? Cê é moleque Se isso é esporte, eu vou dominando o pique E o Michael Phelps Cê entendeu? Eu te dou um tiro de coach É medalhista, barça, topi que usa em volte Cê não entende nada nesse improvisado É a Olimpíada, mas no rap cê nunca deixou legado Barulho pra cima do Leozinho Barulho pra cima do Andrade 2 a 0 Andrade, Andrade recomeça 20 real E aí, vem Uou, 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 uou Eu chego sem patifaria Cê tá com o kit da Adidas, mas não encaixa no kit da bateria Cê entendeu? MC pra metade Eu vou fazê-lo porque aqui eu sou de verdade É o Leozinho que não aguenta na sessão Vai apanhar e eu mostro que eu sou bom Sabe por quê Leozinho? Você vai virar meme Cê sabe que num bagulho aqui você treme Barça, eu vou mostrar que a Leste tá no mapa Eu vou rimando, sou trollopitecos, você é primata Já era, cê morri na minha frente Sabe que agora eu vou chegar penetrando a sua mente Falou de papo, de ego, puta que pariu Como é que eu vou tego se eu nem tenho views Diferente de você, pode crer, presta atenção Então se liga pra falar dessa situação Aê, quer falar de esporte, demorou Aê, 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 aê Quer falar de esporte, mas você é animal Cê vai pra Paralimpíadas, porque cê é deficiente mental Você, bata mal, eu free, eu sou o Zain Bolt Cê é o primeiro a correr daqui Aê, eu faço improvisado Aê, meu filhão, eu sei que você não é o meu chegado Ele falou que é meme, mas não é meu aliado Porque cê é meme, porque serve pra ser ridicularizado Aê, isso é rima no truque Vai fazer meme, isso aqui é rua, volta para o Facebook Aê, cê desacata, cê quer botar Leste Eu quero botar o país inteiro no meu mapa É diferente, e eu não sou demente Vou representar o nacional, e não é geograficamente E aê, vamos para a votação Parulho pra cima do Andrade Parulho pra cima do Leozinho E quem que é terceiro O grito, o quê? Aê! Aê, aê, falar de views é muito fácil, filhão Então vai se fuder Eu tive a mesma oportunidade que você Eu peguei minha fama dentro do meu estado Não precisei ir pra fora, cala a boca, retardado Nossa, cê tá na luta Vai representar a sua quebrada Xingando os outros de filho da puta Cê é zoado de verdade E o que eu faço aqui, você não faz metade Quer defender o LK? Então demorou Fazer um freestyle bom, que já acabou Depois xingar a mãe, não sabe porquê Eu tô na sua frente, você não é homem pra bater Puta, eu não vou te bater na moral Porque a batalha é palavra, então a agressão vai ser verbal Na moral, aqui é seu look, parça, cê fala isso aqui Vamos ver lá fora, fora do rio Vamos ver então, vamos ver então Quer falar de verbal, cê falhou na sessão Mas só uma vida, cê é demente Você é bom pra xingar na internet, então xinga na minha frente Eu cê tá ligado, eu cê não é homem, eu cê não vou ser arrumado Eu cê não, eu falo na sua cara É para o xingamento, foda, então se prepara Xingar é fácil, não é não ser o cuzão Porque me sinto baixo nível, sempre apela pro baixo calão Aê, não tem vontade não Eu errei uma vez, mas isso é contradição Da hora, ele que é o escroto Eu que abaixei o calão, eu arrumado Que fala da mãe dos outros Aê, não tem vontade de fora Eu clava a cloba, hoje vai ser seu velório Eu vou falar da sua vagabundo Mas ela não é ruim nada, só errou todo esse merda no mundo Aê, não tem vontade de piada Sua mãe é foda, você não serve de nada Eu sou uma merda mesmo, uma merda cagada Que hoje vai entupir a sua privada Você tá ligado, é isso mesmo, se fudeu Aí meu pai, agora você já perdeu Mas o que é isso, a mulher pegou fogo Já não mandei Eu vou passar a chave aqui Cadê vocês, João? Vai, vai Aê, família Vamos pra votação, certo? Quem começou? o que começou barulho pra cima do leozinho barulho pra cima do antradi leozinho antradi leozinho 2 a 1 certo aí família